Gente, aí aqui, ó, põe um pouquinho de queijo ralado, aí vou pôr aqui, um pouquinho, não vou botar o pacote todo não, né? Senão fica enjoado. Pronto, e agora vamos fazer o quê? Levar o foco. Pessoal, tudo bom com vocês? Estou fazendo aqui, gente, uma panqueca pra almoçar. Aqui tem uma carne moída, que eu coloquei a carne, me esqueci, botei o alho e a carne tava gelada. Aí, aqui tem uns temperinhos, e antes de fazer, eu era pra mostrar pra vocês, gente, vocês já sabem como eu sou, esqueci. Mas aqui, gente, olha a massa, eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de leite, botei um pacotinho de sazon, né, ou um sal normal aí, que você pode pôr, e três ovos. A massa fica assim, olha, gente, tá vendo? Não pode ficar grossa e nem também muito rala. E aí, bati no liquidificador, mas me esqueci de mostrar a vocês, aí eu tô dizendo a minha irmã que ela tá aqui cortando o coco, que eu ia mostrar pra vocês, mas essa cozinheira aqui, eu não sei, não. Aí, pronto, aí aqui, ó, já a massa já assou de um lado, tá vendo, gente, ó? Tá vendo que, como não é bom, a massa não pode ficar nem grossa, aí, ó, tá vendo? E nem, é, só que eu vou ligar o fone, deixa eu desliguei aqui pra falar. Aí, pronto, a massa tem que ficar assim, tá vendo? Aí, depois que essa carne, ela tirar essa água, né, porque não era pra ficar assim, mas eu joguei aí dentro, quando eu fui ver, tava gelada, que eu fiz, lembra, gente, que eu fiz pra, pra, a polenta de carne moída, aí a carne ficou, sobrou, né, já tava limpa, lavada, e aí, eu joguei no alho aqui, só que tava com gelo. Então, eu vou deixar ela, é, tirar essa água, vou jogar esse tempero, deixar ela dar aquela refogadinha, enquanto eu vou fazer os discos aqui, ó, ó como fica soltinha, tá vendo, gente? Ó, olha, essa mesma massa aqui, você pode fazer, no caso, pra você comer com doce, né, dessa mesma massa, só que eu botei, como eu botei um pouquinho de sazon, aí você já não faz isso, você já não faz ela com sal. Bota só uma pitada, porque tudo que você vai fazer doce, você tem que botar uma pitada de sal, viu? Então, quando tiver tudo pronto aqui, eu vou mostrar pra vocês, armando essa panqueca. Já fiz mais uma, e aqui, olha, você vai botar, pingar o óleo o mínimo possível, viu, gente? Não pode botar muito, não, porque a panqueca, você só vai, é, melar frigideira, que essa frigideira minha importada, que vocês ficam tudo de olho. Tem gente que diz assim, me dá minha frigideira, irmã Kátia, essa aqui é minha, viu? Essa aí foi eu lavando, mas também já tinha um bom tempo, ela, hein, tá, que tá queimando aqui. Gente, isso aqui, vocês não sabem, foi ontem que a gente fez pra almoçar, eu nem mostrei pra vocês, tá vendo? É uma muqueca de bucho, gente, isso aqui tá bom demais, com camarão, entendeu? Mas aí o almoço hoje vai ser a panqueca, e aqui é só pra fazer uma farofinha, que sobrou de ontem. Então, gente, aqui, ó, aí eu vou mostrar pra vocês, vocês pegam a massa aqui, ó, não põe muita não, viu? Pronto, vocês colocaram essa massa aqui, aí vocês vão fazer isso aqui, começa a virar frigideira. Agora, gente, tem uma frigideira que ela é bem melhor, que é pra panqueca mesmo, ela é bem aberta, eu tinha uma dessa, só que ela ficou bem velhinha, aí eu joguei fora, quando eu fui comprar, não achei, é, mas eu vi no mercado ali, na próxima vez que eu for lá no mercado, eu vou comprar uma, porque ela já é com a rebordinha bem baixinha, quem tem uma dessa aí, põe aí nos comentários, ah, Cátia, eu sei qual é, ela é bem melhor. Então, aí você vai fazendo isso aqui, deixa o fogo baixo, a carne já tá, ó, tá vendo? E aqui ela vai secar, eu vou fazer um furinho no meio, jogar o tempero pra refogar, como eu fiz. Deixa eu tirar a tampa da panela de pressão aqui. E aí, gente, ó, vamos lá, tá vendo que o meio já fica aqui assim? Parecendo que não vai cozinhar, né? Aí você vai fazer, deixar ela aqui. O fogo tem que tá baixo, não deixa o fogo forte, não, olha, gente, como ela tá aqui. Olha, vou pegar aqui com a mão, ó, olha, ó, não tá uma massa grossa e nem aquela massa fina, porque isso aqui não é crepe, é panqueca, crepe é uma coisa, panqueca é... O crepe tem aquela que você vira o fundo e molha na massa, ali é diferente. Aí, gente, aqui eu faço assim com o garfo, ó, ó como sobe. Tá vendo? Quando você for fazer panqueca, você faz assim, você fura, que é pra poder cozinhar o ar sair e passar pra cima, ó, tá vendo? Ó, ó como já tá na panela, ó. Precisa você encher de óleo? Não. Não você faz aquele negócio cheio de óleo e não é bom pra saúde, né? Deixa eu ver se já tá bom de virar. Aqui já, aí você vem, olha aí, olha isso. Tá vendo? Pronto. Já virei tudo aqui. E aí eu vou terminar as outras todas, porque eu não tinha mostrado pra vocês aqui fazendo na frigideira. Aí, ó, tá sequinha, tá vendo, gente? Ó a frigideira. Olha, não tem um óleo aqui. Tá vendo? Não precisa você encharcar de gordura, não. É só um pouquinho. E se ela tiver, se ela for aderente e tiver toda aquela parte preta, né? É engraçado aí você que não pode usar preto, joga as frigideiras fora, viu? Porque não pode não. Essas panelas pretas, né? Porque preto é pecado, cor. Não é isso que o povo fala? Então, pronto. Joga as panelas fora aqui. Tudo que for dessa cor. Me poupa, viu? Chega a dar preguiça. Aí você vai fazer o seguinte. Gente, você vai, se for a panela toda assim, novinha, você só passa com um pincel, uma gordura. Pronto. Ah, Cátia, eu não como óleo. Bota com gordura. Bota com manteiga, margarina. Viu, gente? Pronto. Eu vou terminar tudo aqui, quando a carne estiver também toda recheada, porque eu já fiz aqui no canal. Aí eu vou estar trazendo já, montando e botando no forno pra vocês. Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês, já terminei. Eu vou montar uma só aqui pra vocês verem, viu? Porque eu tô com uma mão só aqui. Aqui eu já tenho a carne toda refogadinha. Aqui eu não botei o molho. Por quê? Porque se eu molhar as panquecas, colocar aqui agora o molho, ela vai ficar muito mole. Então, primeiro eu vou rechear, né? Vou rechear ela aqui, a panqueca. Você bota o tanto que você quiser. Eu não vou encher muito, porque depois eu ainda vou colocar por cima. E aí, o refratário meu é até pequeno. Aí eu vou colocar aqui no canto. Tá vendo? A manteiga até saiu aqui, mas não tem nada não que eu coloquei. Então, eu vou estar enchendo essas panquecas todas. Vou estar preenchendo ela toda, que eu tenho que usar as duas mãos. Vou arrumar tudo aqui direitinho. Quando tiver tudo arrumado, eu vou jogar o molho por cima, queijo ralado. E vamos pro forno pra poder depois fazer hum. Viu? Já arrumei todas as panquecas aqui na vasilha, né? No refratário. E agora aqui em cima, eu vou colocar, né? O molho aqui, a carne. Como eu tô com a mão só, como eu já expliquei pra vocês, ó. Aqui, tô colocando o molho da carne moída, né? Elas já estão recheadas, gente. Eu já coloquei, né? Aí, tô fazendo essa panquequinha aqui. Que tô com visita, né? Minha irmã tá aqui. Aí, pronto. Na outra, quando vê, a gente faz lasanha. Porque eu faço, entendeu, gente? Mas a pessoa já come suas comidas em casa normal. Vim fazer um passeio. Já tá chovendo. A gente já não pode ir passear, porque dá um tempo frio. E ainda comer feijão. Glória a Deus, né, gente? Por tudo. Mas aí, a gente faz uma comidinha diferente, né? Porque como ela também mora com a filha dela. Aí, quando faz essas coisas assim, sempre rende. É igual eu, mas rege. Então, vou terminar de colocar aqui. Tudo isso aqui pra poder levar no forno. Põe um pouquinho de queijo ralado. Eu ia pôr orégano, né? Mas o marido esqueceu de comprar. Aí, vou pôr aqui. Um pouquinho. Não vou botar o pacote todo, não. Senão, fica enjoado. Pronto. E agora, vamos fazer o quê? Levar ao forno, quando tiver bem gratinado, né? Que já é uma comida cozida. E aí, quando tiver toda gratinada, assim, eu mostro pra vocês, tirando do prato e experimentando, é claro. Olha, gente. Já tá bom. Ô, Jesus. Olha pra ali. Já tá ótimo. Tá vendo? Aí, eu vou apagar o forno. Vou apagar o forno. Vou tirar aqui. Eita. É porque eu não tenho aquela luva. Eu tinha, mas... Ai, deixa eu botar aqui em cima. Olha, gente, como tá isso. Ui. Borbulhando. Olha. Hum. Gente, isso aqui tá uma maravilha. Hum. Isso ali é o socador de tempero que eu boto aqui pra esquentar no forno. No forno que eu soco alho. Gente, aqui, olha. Olha como tá borbulhando. Então, aqui, ó. Você pode vir aqui. Hum. Vou pegar um aqui. Que eu não vou mostrar pra vocês comendo, não. Porque tá muito quente. Brilho aqui, ó. Hum. Olha, pessoal. A nossa panqueca. Uma delícia. Certo? Vou cortar aqui pra vocês verem. Tem ali o ketchup, os negócios. Mas não vou mostrar pra vocês colocando, não. Porque tá muito quente. A gente vai almoçar. Então, gente. Vou cortar aqui. Eu tô com almoção. Hum. Tá uma delícia. Olha. Olha. Olha o recheio aí dentro dela. Deixa eu ver. Hum. Pronto, pessoal. Agora nós vamos almoçar. Fica com Deus aí. Fica na paz. Que rei já tá aqui com fome. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilhe.